Oi gente, hoje eu vou responder a tag sim, sim, sim. E eu também vou contar pra vocês qual é o meu desafio da maratona literária de inverno. Essa tag é meio antiga, mas alguém me pediu nos comentários pra responder ela e eu já tinha respondido aqui no canal a tag não, não, não. Que aliás é uma das tags mais famosas aqui. Faz tempo que eu gravei esse vídeo, mas vou deixar nos cards pra vocês verem depois. E essa tag de hoje traz o oposto daquelas perguntas. Então vai ter várias recomendações de favoritos, de coisas que eu gosto nos livros. Mas antes de começarmos eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, se você chegou nesse vídeo por causa da maratona, aproveite pra se inscrever aqui também. Me sigam nas redes sociais e também já curtam o vídeo. Final de livro sim, sim, sim. Um final que você amou muito ou que te deixou inspirada. E o final que eu mais amo nesse mundo é o final de Trono de Vidro, que é o livro Reino de Cinzas. Eu amei demais esse final, eu achei ele perfeito. Cada página desse toletão aqui valeu muito a pena. É uma das minhas séries de fantasias favoritas e atendeu todas as minhas expectativas. Então foi um livro que me deixou muito feliz, foi um final muito satisfatório e que deixou muita saudade também. Protagonista sim, sim, sim. Um personagem principal que você adora. E eu escolho a Tessa da trilogia das Peças Infernais, que é uma trilogia aí do mundo dos caçadores de sombras. Eu escolhi esse livro Princesa Mecânica porque tem ela na capa. É uma das minhas protagonistas favoritas e eu gosto muito de quem ela é nesse mundo dos caçadores de sombras. E a história que ela viveu aqui nas Peças Infernais também é muito legal. E nessa conclusão aqui também ela se destaca muito. Série de livros sim, sim, sim. Uma série que você adora. E eu leio muitas séries, então praticamente todas assim eu adoro. Mas eu vou mostrar pra vocês a Saga da Conquistadora, que foi uma trilogia que eu gostei bastante de romance histórico. Porque eu fiz um vídeo completinho sobre a trilogia pra vocês faz pouco tempo aqui no canal, então vou deixar nos cards pra vocês assistirem se ainda não viram. Casal sim, sim, sim. Um casal que você gostou tanto que torceu pra eles existirem no mundo real. E um dos casais que eu mais gostei foi o casal que acontece no terceiro livro das Crônicas Lunares. Eu não vou contar pra vocês quem que é o par romântico dela, porque vocês só descobrem, né, que eles vão ficar junto aqui nesse terceiro livro. Mas é dois personagens que eu gosto bastante nessa série das Crônicas Lunares. Eu até acho que esse terceiro livro é o meu favorito da série. E eles formam um casal assim tão fofo, sabe? Tão legal de acompanhar nesse terceiro livro. Você torce muito por eles. Plot twist? Sim, sim, sim. Uma virada de mesa que te agradou muito. E eu amo o plot twist do final de O Ceifador. Gente, eu dei um berro com o final desse livro. É muito bom e muito inesperado. E é muito sensacional que você se toca assim, que era a melhor coisa que podia ter acontecido nesse final. diante da situação que os personagens estavam ali. Então é uma das reviravoltas que eu mais gosto. Decisão de protagonista? Sim, sim, sim. Uma escolha que você viu a personagem fazer e que você acha que teria feito igual. E eu quero falar da decisão que a Fanny, que é a protagonista da série Fazendo o Meu Filme, toma no final desse terceiro livro. Não vou falar o que é, né, porque é spoiler, né, no terceiro livro da série. Mas é uma decisão que eu achei perfeita, assim, pra personagem. Eu achei que foi uma decisão muito madura. E eu tomaria, com certeza, a mesma decisão que ela. Gênero? Sim, sim, sim. Um gênero que você ama ler. Eu leio, assim, quase de tudo. Mas o gênero que eu mais amo ler, que não pode faltar na minha tibiar nunca, é fantasia. Tem muitas séries de fantasia que eu ainda quero começar. Então sempre vai ter livros de fantasia pra eu ler. E eu me divirto muito, é o que eu mais gosto de ler. Clichê de trama? Sim, sim, sim. Aquela coisinha que tá em tudo que é história, que mesmo assim você adora. Tem uma coisa que acontece na maioria dos livros de fantasia, e que eu gosto muito, porque sempre me pega de surpresa, mesmo sendo uma coisa que eu vejo bastante. Eu sempre me surpreendo, e gosto, assim, de ser surpreendida com isso. Que é quando alguém muito próximo do herói, se torna um traidor. E daí, essa pessoa que o herói confiava, acaba sendo meio que um vilão ali na história. Eu gosto muito quando isso acontece. Recomendações? Sim, sim, sim. Uma recomendação que você recebe muito, e que quer muito ler. Sempre quando eu falo de livros de suspense, de thriller, sempre me recomendam pra eu ler por trás dos seus olhos. Sempre me perguntam se eu já li, e falam que é o favorito, que é o melhor thriller que já ler, ou que eu preciso ler. Então, é um livro que tá na minha lista, e que eu quero muito conhecer. Mania de escrita? Sim, sim, sim. Alguma coisa que um autor, ou autores fazem, que você adora. Eu gosto muito de flashbacks. Tanto quando a história alterna, assim, nos capítulos, entre o passado e o presente. Quanto alguma memória do personagem, né, que volta, assim, pro passado, pra esclarecer algumas coisas. Eu gosto muito quando tem cenas de flashback. Livro Sim, Sim, Sim. Um livro que você acha que todo mundo deveria ler. E eu escolho Teto para Dois, da Bachelary, que eu li recentemente, porque tem outros livros que eu sempre tô recomendando pra todo mundo ler, mas esse daqui nunca apareceu numa tag. E eu acho importante que as pessoas leiam por causa do outro tema que o livro traz, não por causa do romance, mas pela questão do relacionamento abusivo, que a personagem está superando. Ela é uma personagem traumatizada, então a gente vai acompanhando como que ela vai passar por esse período de compreender tudo que ela passou e como que ela vai conseguir força pra sair dessa, sabe? Eu acho que o livro ensina muito tanto pra vítimas, quanto pra quando você vê alguém próximo de você passar por essa situação, como que você deve agir. Então eu acho um livro necessário, além do romance também ser muito fofinho, então eu recomendo muito pra todos lerem. Vilão? Sim, sim, sim. Um vilão que você gostou tanto que torceu por ele. Tem muitos vilões que eu gosto, mas é difícil a gente torcer, né, pra eles, não tem como a gente ficar torcendo. Mas um vilão que eu gosto muito é o da trilogia Grisha, até porque eu não gosto da protagonista da história, não gosto do outro personagem ali que fica sempre com ela também. Então o vilão da história acabou sendo um dos personagens que eu mais gostei. E se eu torcia pra ele em algum momento, só se fosse pra matar um personagem lá que eu não gostava. Ai, gente, brincadeira, tá? Não devemos torcer pros vilões. Autor? Sim, sim, sim. Um autor que você se encantou já pelo primeiro livro lido. Ih, gente, a Colin Hoover me conquistou desde o primeiro livro que eu li dela, porque foi um caso perdido o primeiro livro que eu li. E esse livro aqui é muito bom. É muito bom. Ele acaba sendo o favorito de muitas pessoas. E ele era o meu favorito até eu ler É Assim Que Acaba, que acabou sendo o meu favorito hoje. Mas ele ficou por muito tempo sendo o meu favorito da autora. Então já desde o primeiro livro a autora me conquistou muito. Então essas foram as perguntas. E agora, né, eu tô devendo o que eu prometi, que é o meu desafio da maratona. Mas pra você que não conhece a Maratona Literária de Inverno, ela vai acontecer no dia 20, agora do mês de junho, até o dia 4 de julho. O Vitor Almeida do canal Geek Freak faz essa maratona todo ano. E esse ano, ele convidou alguns booktubers pra escolherem os desafios da maratona. E o meu desafio é ler um livro que você acha que vai se tornar um favorito. Sabe aquele livro que você tá prevendo que seja 5 estrelas e favoritado? Então, é esse livro que você vai escolher pra ler na maratona. Então me conte nos comentários se você vai participar da maratona e qual livro você vai encaixar no meu desafio. Não se esqueçam de usar os links do canal pra comprar livros. Eu também deixo promoções e cupons de desconto às vezes que vocês podem dar uma conferida também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!